Diz que meu senhor, meu pai, minha mãe, são clientes, tô bem, você... Você não vai mexer ali? Vou não, eu juro. Eu posso ficar de joelho pra orar pra Deus? Posso ficar. Posso orar pra Deus? Mas você não vai pegar não? Vou não. Tô ouvindo não. Meu irmão, posso pregar? Pega. Aqui. Meu Deus, Pai amado, que ele pode pregar, pode me engasar. Senhor, meu Deus, Pai amado, que ele são ficado. Ele vai falar, velho, sem nós. Você vai cantar a maia. Vai pegando a palavra. Me dá sua mão aqui. Você tem que orar. Vai receber na igreja. Agora, agora. O senhor, 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 o senhor. Recebe, recebe, recebe. Tá bom. Desculpa. Tu vai entrar ali ainda? Não. Não. Irmão, se você sabe onde é comigo, da minha casa, eu quero saber. Vou ensinar vocês a ir. E você, hoje.